É isso aí pessoal, estamos aqui agora no teste de câmbio automático, um teste de rodagem com o Reinaldo da Câmbio Center. Vou fazer um teste simples aqui de tudo que ele falou, quem não assistiu o vídeo principal, onde ele fala 5 etapas fundamentais antes de você comprar um carro usado com câmbio automático. Agora nós vamos fazer um teste aqui de rampa, um teste de rodagem simples, para você ter um pouco de noção dentro do carro. Vamos lá Reinaldo. Bom pessoal, o ideal é você pegar o carro totalmente frio, aí você vai ligar o carro, correto? Presta bem atenção nisso, você vai engatar o drive, o tempo de engate não pode ser superior a 2 segundos, correto? Então vamos lá, vamos começar de novo, o carro está em parque, aí eu vou acionar o drive, o carro já engatou, vocês não estão percebendo, porque essa transmissão está com o engate bem suave. Aí iniciaremos o teste agora. Vamos acelerando o carro, com o pé levemente tocado, ele vai mudando as marchas, ok? A mudança de marcha, quanto menos você pisa no pedal do acelerador, mais rápido ela fica, correto? Tem que prestar atenção também se ela não está demorando muito para mudar de marcha. Isso é um feeling, né? Você vai perceber pelo barulho do motor, né? Você vai vendo que eu estou com o pé bem levemente tocado, quase que não está encostando. Ele já deve estar numa marcha que eu julgaria terceira marcha. Alguns veículos, eles marcam a marcha selecionada direto no painel. Alguns você tem que colocar na posição de Tiptronic ou uma posição manual, para você ver. No caso aqui, nós estamos na terceira marcha, correto? Então, esse é um teste que a gente está fazendo com o carro. Aqui nós temos um pouco de trânsito, né? Isso não é ruim, é bom, né? Você ter trânsito. Quanto mais trânsito, melhor é. Por quê? Quando a gente fica parado num trânsito, o Andy para, é ele que vai dizer se a transmissão tem algum problema após quente, após ela aquecida, né? Sim. Se dá algum tranco, se acende alguma luz no painel. Isso nós temos que prestar muito a atenção nesse fato. Aqui, no caso, nós estamos com um trecho, eu diria que de um trânsito urbano, porém moderado. É bom que está esquentando agora o óleo, né? É. A transmissão automática, alguns veículos, eles chegam a ter a transmissão até 170 graus dentro da transmissão. É as transmissões CVT, né? Por isso, a gente tem que prestar muita atenção no fluido da transmissão. O fluido sempre adequado para cada carro. Mas, eu diria que de uma maneira geral, uma transmissão automática tradicional, a temperatura média de trabalho dele é de 100 a 110 graus. Certo. Essa é a temperatura média de uma transmissão automática, né? Que não é CVT, né? Certo. É, uma transmissão convencional, vai? Das mais tradicionais. Aqui, nós vamos prestar atenção num... Nós estamos numa inclinação, né? Oposta. O ideal seria nós pararmos o carro e engatarmos a ré, né? A inclinação é oposta. Você percebe que o carro desce um pouco. Então, aquele mito de que o carro tem que parar na ladeira, quando engatar a ré pra trás, ou pra ver se não existe. Ele desce um pouco mesmo. Ele desce um pouco mesmo. Isso daí, antigamente... Quando eu falo antigamente, é antes de 95. Os veículos, eles não tinham... A maior parte deles não tinha injeção eletrônica. Como é que se regulava a aceleração do carro? Era lá no gicle do carburador. Deixava ele um pouquinho mais acelerado. Aí, você deixava o carro acelerado num tal ponto, pro carro, quando era automático, não descer em uma inclinação oposta ou numa inclinação ascendente ou descendente, né? Então, você tinha isso. Então, a gente falava assim, ah, o carro tá bem reguladinho, então tá tudo ok, né? Mas isso não existe mais. Hoje, é... Tudo injeção eletrônica. Tudo injeção... Alguns modelos mais sofisticados, eles têm um recurso, né? Que não deixam o carro descer. Mas isso a gente não encontra na maioria dos carros de uso médio, urbano, né? É um carro, eu diria que na faixa dos seus 50 a 120 mil reais, esses carros, quase todos eles vão ter essa... Esse delay, né? É, eu diria que eles vão descer em uma inclinação ascendente ou descendente, né? Nós vamos agora pegar um trecho... Por enquanto, ele tá indo bem. O carro tá perfeito. Entendeu? Não tem tranco. Nós estamos vendo lá, não tem nenhuma lâmpada acesa no painel de aviso. Olha, mais uma vez, vamos fazer um teste, ó. Põe o carro em neutro, em drive. Você pode ver que você nem percebe o engate da marcha, né? Olha, tão suave que ele tá, né? Isso não vale muito pra picape, viu? Picape, normalmente, ele dá um tranquinho. Você vai sentir o engate, tá? Quando o carro tem tração, você vai sentir um clock aí. Então, isso... Isso, você tem que ir pra carro que não é picape. Esse carro tá se comportando muito bem. Por enquanto, tá dentro... Tá dentro do teste. Tá dentro do teste. Dá pra continuar a negociação. Vamos lá. Parei no farol, isso é muito importante. Existem uns defeitos na transmissão automática, que quando você para o carro num farol por um tempo, ele desengata. Aí você vai acelerar e... Pum! Dá um trancão lá. Então, você vê que tudo isso você tem que prestar atenção. Porque o cara que quer te vender, ele vai te levar por um caminho que ele sabe que o carro não dá defeito. Se o carro tem defeito, ok? Então, você faz o percurso. Foge do caminho dele. Foge do caminho dele. Aí a gente... É você que tá fazendo o teste, não é ele. É. Né? Nós vamos pegar agora uma inclinação, correto? E vamos ver se ele desce a rampa. Não tem muito a ver essa história de que se o carro descer, tá com o câmbio ruim. Não tá com o câmbio ruim. Não tá com o câmbio ruim. Então, vamos lá. É... Tá vendo que o carro, ele desce um pouquinho. Ele desce um pouquinho. Então, o carro não tem defeito nenhum. Se eu soltou, ele tá descendo. Existem alguns carros que descem um pouco mais. Existem alguns carros que descem um pouco menos. Então, isso não é sinal de que o câmbio não tá com defeito. Isso é uma característica do carro. Particularmente, a minha opinião, é que o fabricante do veículo devia fazer um sistema pro carro não descer, né? Sim, sim. Só que... Não são todos que tem. Não são todos que tem, né? Então, nós não estamos aqui analisando o carro. E sim, a forma de se testar, né? Mas o carro tá ok. E se você for ver, qualquer marca de veículo desce. Não tem uma que não desce, né? Desde as mais caras até as mais comuns, né? Vamos já quebrar um outro mito. Parou no semáforo. Você desengata ou deixa engatar? Olha, depende do que você quer fazer. Se você quer fazer ginástica, você vai lá e desengata e espera o farol abrir. Aí você abre e você muda. Isso não vai te trazer um aumento de vida útil, nem diminuir. O que te vai trazer é um desconforto pra você. Ficar trocando toda hora. Ficar trocando toda hora. Põe o pé no freio, tá tudo certo? Põe o pé no freio. O carro foi feito pra te trazer conforto. Essa é a finalidade do carro com transmissão automática. Nós vamos procurar uma ladeira bem íngreme pra fazer esse teste de se ele desce na rampa. E você vai ver se descendo ele tá bom ou tá ruim. Certo, certo. Seria isso. Na realidade, esse é um teste muito procurado. É, o carro tá descendo, o câmbio tá ruim, o câmbio tá bom. E você deve receber ligação à torta direito. É, muitos clientes me procuram sobre essa dúvida, né? Mas a gente procura orientar da melhor maneira possível. Não quer dizer também porque o carro tá descendo que o carro não tem defeito, né? É como eu falei, o teste você tem que fazer como um todo, né? Preste bem atenção em todas as fases. Nós aqui estamos andando com o carro na cidade de São Paulo, que tem bastante odoração. Dá pra ver na câmera. É, o que nós vamos fazer, né? Aqui nós estamos aqui de novo no semáforo, né? Na realidade, como você tá testando o carro, procura por em D, em Ré, né? Você vai ver se o veículo tá preciso, se não tá com um tempo de engate muito longo, né? Por enquanto, tá tudo ok com o carro. Também você tem que evitar procurar carro que tem muita parafernália eletrônica que não seja original. Hoje, todos os veículos, eles vêm equipados, né? Com dispositivos de alarme, com dispositivos de câmera de ré, enfim. É, lá. É, então, você tem que procurar o mais original que ele tiver. Sim. Eu já peguei aqui diversos carros que o dono de veículo colocou principalmente lâmpada de xenon. Se a lâmpada de xenon não saiu o original do carro e o usuário colocou, com certeza aquela lâmpada vai trazer um dano para o carro, para o sistema eletrônico, né? Ou pode até causar um curto e pegar fogo no carro, como pode danificar algum outro sistema do carro, até mesmo o câmbio, ABS, airbag, né? Hoje... A parte eletrônica é toda interligada. Toda integrada, né? Não podemos esquecer disso. Certo. Né? Você vê que a gente está... Por enquanto, o carro está... Está passando no teste. Está adequado. Está lá atrás. Ó, estamos com uma rampa acentuada. Olha como o carro desce, ó. Está lá atrás, hein? Eu vi. Está vendo, pessoal? Eita! Olha, a rampa é tão forte que... Na verdade, ele deslizou o pneu, né? Ele até deslizou o pneu, né? Mas você prestar atenção, o carro desce. Né? Nessa rampa, nós fizemos... É uma rampa aí. É uma rampa, né? É uma rampinha. É uma rampa. Né? Então, você vê que... Realmente, por enquanto, o carro... Tem alguém que não está usando o cinto, né? Mas, por enquanto, o carro está ok. Vamos resolver esse problema aqui, cara. Pronto. Correto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar uma outra rampa. Aquela rampa... É uma rampa íngme, porém de piso liso, né? Você vê que a gente parou. Às vezes, tem até um pouco de dificuldade de subir ela, né? Por causa do paralelepípedo, né? Isso, se o carro tivesse um controle de iteração, não iria acontecer. Travava, né? Travava. Então, isso é muito importante, né? Ele não deixaria acontecer. Aqui, olha como o carro... Ele desce, ó. Desce um pouco. Olha, o carro está perfeito com o câmbio, mas ele desce. Ok? Quando você acelera, ele responde sem câmbio. Ele responde. Então, na realidade, esse mito de rampa, então, vocês esquecem, tá? O carro desce mesmo. Hã? Se não tiver o... Desce, olha. Você faz o seguinte. Antes de você comprar um carro usado, vai fazer um teste num carro novo. Vê como ele se comporta e compara com o que você vai. Hoje... E aqui, olha... Achois, olha... Achois, olha... Obrigado.